José Maria da Cruz, de 64 anos de idade, faleceu na madrugada da última terça-feira, dia 27, após ser brutalmente agredido por um sobrinho com transtornos mentais. O trágico incidente ocorreu no domingo anterior, na Rua 9 de Julho, no município de Alvorada do Oeste. José Maria, que dependia de muletas para se locomover, foi encontrado em estado crítico pelos policiais, com ferimentos na cabeça e um dos olhos deslocado. Ele foi rapidamente socorrido por uma equipe do hospital municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser transferido para um hospital em Cacoal, com urgência. Apesar dos esforços médicos, ele infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na madrugada da última terça-feira. A família diz que o agressor, que é sobrinho da vítima, tem um histórico preocupante com violência, já tendo inclusive matado animais enquanto morava com a avó. Devido a esses comportamentos, a família decidiu que a melhor alternativa era mandá-lo morar com os tios. Entretanto, a medida não foi suficiente para evitar a tragédia. Após o ataque, o agressor fugiu assustado, mas a polícia rapidamente iniciou uma busca e o localizou no centro da cidade. O homem foi detido e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, para as providências cabíveis. O caso, que chocou a comunidade, levanta mais uma vez a discussão sobre a necessidade de cuidados e suporte para pessoas com transtornos mentais, visando prevenir episódios de violência.